Todos os seus colegas formandos em História, convidamos Natália Questine Patalé Nagasal. Pedimos aos formandos em História que se posicionem de pé para o jornalismo. Pedimos aos formandos em História que se posicionem de pé para o jornalismo. Pedimos aos formandos em História que se posicionem de pé para a manobração do jornalismo que os formandos acabaram de fazer e receberão a imposição do grau acadêmico a ser conferido pela professora Maria Lúcia Miranda Chiliga, diretora do INSS Catanduva. Eu, professora Maria Lúcia Miranda Chiliga, diretora do Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva e em nome do governo da República Federativa do Brasil, homologo o julgamento que acabaram de cumprir e confiou aos formandos o grau de licenciados em História por terem cumprido todas as exigências curriculares obrigatórias. Convidamos a Paranifa e a Patronense da turma de formandos em História, professora doutora Cláudia de Carvalho Cosme e professora doutora Silvia Miracir de Sousa Leite para fazer a entrega dos certificados aos licenciados em História. E convidamos para receber o seu certificado Ana Luísa Martirelli Volk Zanquim Marrela Convidamos Caio José Salvador Patanico O nosso convite é a Denise Carla Pereira Convidamos Edivaldo Fabiano dos Santos O nosso convite é a Elisandra Cristina Honório Ferreira O nosso convite é a Elisandra Cristina Honório Ferreira Cristina Silveira Maksim Convidamos Jean-Paul Pericelli da Silva. O nosso convite é a Jéssica Teixeira Caio. O nosso convite é a Leandro de Gonói Ferreira. O nosso convite é a Jéssica Teixeira Caio. 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 Convidamos Marcelo Marieta. A Jéssica Teixeira Caio. 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 Convidamos Marisa Narcosa e Nota. O nosso convite a Matheus Garcia Ribeiro das Neves. O nosso convite a Matheus Garcia Ribeiro das Neves. O nosso convite a Matheus Garcia Ribeiro das Neves. O nosso convite a Matheus Garcia Ribeiro das Neves. 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 O nosso convite a Salmo Daniel Castilho. Matheus Garcia Ribeiro das Neves. 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 Convidamos Wanderson Pleito de Souza Convidamos o Alton Roberto Freitas O nosso convite a William Cesar Luchetti o Alton Roberto Freitas o Alton Roberto Freitas